Nós estamos aqui no Mês da Mulher, representando a mulher com o intercâmbio de umas mulheres que vêm da ilha de Réunião. Nós somos Lebrangel de Réunião Island, nós estamos muito felizes de estar aqui e compartilhar a música de Réunião Island e misturá-la com a música e a música do Mozambique, do Maputo, com esse projeto, não só com a mulher, mas sim, sim. Nós percebemos que os ritmos são muito feitos. Maloia e Marabenta, por exemplo, podemos misturar muito facilmente porque são muito feitos. Então, é só compartilhar e ver o que podemos trazer e misturar tudo isso juntos. E eles são realmente bons cantores, eles têm uma voz bonita, então nós estamos tentando realmente misturar isso e fazer algo bonito para esse primeiro show. Nós esperamos realmente de voltar ou de fazer eles virem para Réunião Island e compartilhar essa música que fizemos essa semana. Nós estamos realmente gostando do palco e do momento com essa mulher incrível. Bom chão para vocês, Lebrangel! Vamos! 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 Amém. 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 Amém.